Música 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 Cuidado com isso, J.J. Eu não te lembro. Cuidado, idiota! Tem gente aqui embaixo! Rob! Vamos! Rob! Tá tudo bem, filho? Música Isso me pareceu ser um tiro de rifle. É, e foi. Algum idiota pensou que eu fosse um animal selvagem. Ora, mas que idiota. Hoje em dia dá um rifle na mão de qualquer pessoa. Se alguém está caçando com um rifle, é melhor ter mais cuidado. Ah, vamos em frente. Vem aqui para me divertir. Vamos caçar nos pássaros. Música Ah, este foi o dia cheio, sabe? Estou cansado. Acho que eu vou dormir. Traga as camas. Já vai, papai. Fica aborrecido não, J.J. Amanhã você pega alguns. Então, papai. Ficou bem. Ficou bem. Que isso é, pai. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem, cara? Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Ok. Ficou bem. O meu dinheiro,